Não, eu tô tão nervosa que eu não consigo nem falar, pelo amor de Deus. Tu ri, né? Tu ri, olha a cara de sem vergonha. Tu ri nada? Nada, eu vou contar pra sua mãe. Ela não vai gostar de saber disso, você fica correndo. Não corri, amor. Você corre e fica olhando pro outro carro. Aí ele acelerou, amor. Aí tu tem que acelerar também. Ele chamou pra chincha? Não. Me intimou, amor. Aí eu fico aqui passando no mar, achando que eu vou morrer. Não vai, amor. Amor, o carro tava vindo. Aqui é pull walker, amor. Toretto. Ele morreu. Toretto. Tá super bonito, né? Galera, não corram, viu? É, não seja uma velhinha. Eu não corro, não. Não. Aqui, ó. Tá a prova aqui, ó. No modo de esporte. Eita, esqueci de tirar. É, né? Prova do crime, viu? Já era. Não, não me lembro, não. Eu vou cortar essa parte, só eu acredito. É onde a gente vai hoje. Filma lá. Rio, cara. Aqui, fechando o oi. Bom dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Não sei se vocês perceberam, mas eu tô com a minha câmera antiga. Olha só. Nostalgia, aquele vlog raiz. Com a camerazinha pequenininha. Sem ser aquela câmera gigante. Enfim, a gente tá ainda ali, ó. Na Hyundai. E aí, como essa câmera é pequena, ó. Vocês aí, ó. Essa câmera é pequena. A Brenda faz assim, ó. Pra tentar ver, mas não tem o que ver. Não tem o que ver. Eu sou do tipo que gosta de ver o que que tá falando. Tá, enfim. Tem que achar uma vaga. Agora que eu me lasquei. Comprar um igual teu. Igual esse aqui, amor? Igual esse aqui, amor? Igualzinho. Ah, eu tô vendendo, amor. Se quiser, eu te vendo. Se eu tivesse dinheiro, eu comprei mesmo. A Brenda tá indo lá. Eu não encontrei vaga de jeito nenhum em nenhum lugar. Aí eu dei umas duas voltas aqui. Só que não tem. Aí eu entrei aqui dentro, não me guerra. Eu falei, amor, vai lá e pergunta se pode ficar aqui. Vai que pode. Vai que deixa. Falei assim, amor, você é só pra gente dar uma olhada nos carrinhos, tá? Ah, eu tô com medo do cara falar assim. Não, não pode não. Você vai ter que tirar esse carro daí. Aí eu vou ter que ir embora daqui. Só que onde eu vou botar, não sei. Olha ela, já no primeiro carrinho que ela tá olhando. Toda feliz a moça aí. Bonitinho. Engraçado tudo que aquele Jorge vai se imaginando. Já se imaginou aqui, amor? Já. Gostei do que eu imaginava. Gostou do HB20zinho? Sim, né, mano? Imagina eu ali, amor, a gente no Drive-Thru, você me pagando um Big Mac. Já gostei, já. Mentira, você vai pagar a parcela do carro. Eu que vou ter que pagar o Big Mac. Verdade, amor. Voltamos. A gente passou lá na primeira loja, fizemos a simulação. Fomos numa segunda loja, fazer mais simulação. E agora a gente tá em busca da terceira loja. A fazer simulação. Só tem carro caro, meu Deus do céu. É, pelo amor de Deus. Tá tudo muito caro, meu Deus do céu. E carrinho básico. Nos Estados Unidos eu comprava com esses preços. Cheguei aqui, o que você comprava? Camaro, algum. Eita, cara, isso tudo? É, tá rica. Tá rica e não me encontrou ela. Mas não, não, com o valor desses carros daqui. Vamos lá na Hyundai. Hyundai é o quê? É que a gente tava, amor. A gente tava na Hyundai agora, mulher. Vai jogar bem vinte, né? É que eu tô rindo. É, agora lá vai eu. Vou botar a máscara de novo. Então vamos na Jack Motors. Jack, meu? Que Jack, o quê? Vamos ali, amor. Na Hand Rover, amor. Ali, ó. Você vai me dar, amor? Esse aqui é o Fiat Argo, se eu não me engano. Ele tem mais opcional do que o outro. E esse daqui já vem com alarme, o outro nem vinha. É, nem vinha com alarme. Olha, bonitinho, tem até linha. Tá rama, ó. Vamos gravar. Se botar é legal. Não tem nada. Ah, parece o meu Honda, amor. Parece de longe assim, ó. Se você virar de costa, parece meu Honda. De longe, a noite, de hoje fechar. Não, mas assim, ó. Esse aqui já tem direção elétrica, amor. Sim, e aumenta o banco. Eu achei que não ia ter. Não é de altura? É, altura e... Não, já tem um USBzinho. É todo completinho. Eu não sei como, mas ele disse que aumentava. O cara pegou a chave aqui pra gente ligar o carro. A direção do carro é muito leve. A direção elétrica já tem o painelzinho, tudo. Gostei. Da hora. Bom, galera, eu não expliquei pra vocês, né? Mas a Brenda tá querendo comprar um carro porque ela vai voltar a trabalhar agora. E aí ela quer um carrinho pra poder ir trabalhar. E também pra eu não ter que precisar mais buscar ela na casa dela. É bem na hora. Pois é. Aí por isso que a gente foi atrás de procurar alguns carros. Os carros que a gente viu hoje tá muito caros. A gente foi só pra ter ideia. Mas nenhum carro que a gente viu hoje a gente vai comprar pra Brenda. Por quê? Tá muito caro. Fora de constatação. Muito caro. Uns carros que... Mas enfim, a gente vai continuar procurando alguns outros, só que não hoje. Por hoje já tá bom. Chega de olhar cá. Já cansei. Chega. Chega. Né, amor? O que você achou? Fala aí o que você acha. Eu que não tenho nada, não tô mal acostumado com nada. Tudo eu fico... Mas você achou caro? Tá barato? Já vai comprar, amor? É caro. Na verdade não é caro. Eu que não tenho dinheiro. Agora a gente vai ver depois se a gente encontra alguns na OLX mais baratinho. Porque ela realmente precisa. Eu já falei pra ela, amor, vai no meu carro, né? E vai juntando dinheiro. É melhor. Não é não? Ah, eu tenho medo. Eu já te falei. Ah, o carro tá inseguro. Pode ir. Se acontecer alguma coisa, você tem que pagar. Não. Se acontecer alguma coisa, você tem que estar vivo. Isso é o primeiro. Não pode morrer, meu amorzinho. Meu amorzinho. Quem é que vai me irritar, amor, se você morrer? Pelo menos com essa chuva, eu lavo o carro aí, ó. Limpinho agora. O bom dessa cor é que não aparece. Mas ele tá muito sujo. Juro pra vocês, ele tá muito sujo. Brasília tava um tempo seco, mano. Não tava chovendo. Agora resolveu de chover. Do nada, ontem, hoje. Pronto. Esse aqui é o último pneu. Aí, rapaziada. A nave. Mano, de noite ela fica muito bonita, velho. Ainda mais com esses pinguinhos de chuva aqui, ó. Eu sinto o maior orgulho desse carro, velho. Isso é doido. Tem que pensar que eu que tô pagando. Eu que batalhei. Eu que conquistei, moleque. O maior orgulho. Marlinda e a mulher da minha vida ali dentro. Já botei gasolina já. Tá filé. Agora é só nós ir. Tá gravando? Tá gravando? Vai, Zé. Vai. Bom, pessoal, tamo aqui no dia seguinte. Já tá pra ver aqui? Ontem a Brenda foi embora. E agora eu tô aqui no dia seguinte. Busquei o Felipinho pra me ajudar numa missão. Muito perigosa. A gente vai assaltar um pano. Ih, também, que tamo, mano. Pra pagar o carro, né? Vai vir logo a mansão. A nova mansão dos editores, malato. Que são malato, que são malato. Não, que edição. Mansão malata. Galera, é o seguinte. Eu tô com esse carro aqui desde o começo do ano. Só que eu não tinha gravado, né? Vocês até, provavelmente, devem estranhar. Porque eu postei recentemente o vídeo. Troquei de carro. E eu já tô indo vender o carro. Ih, eu sou maluco. Eu sou maluco. Eu gosto de comprar e vender. Isso é meu hobby, Zé. Eu vou virar vendedor, Zé. Eu vou virar vendedor. A gente tá indo agora lá mostrar o carro. Pra um possível comprador que eles estão em contato. E é um saco isso. De eu ter que ir lá na casa do caramba. Pra mostrar um carro que nem sabe se o cara vai comprar. É, aí eu vou lá, mostro o carro pra ele e é ele. Não, beleza. Depois eu vejo aí e falo com você. Aí nunca mais fala. Aí eu que gasto minha gasolina. À toa. Pois é, é isso. Eu tô aqui já, aquele sentimento, assim, pelo carro. Muito lindo. Vai ser o carro que eu vou ficar menos tempo, Zé. Que virei no março, não lembro. Foi porque virei no março. Mesmo ano antes da pandemia. Eu não tinha que vender. Mas é por motivos maiores. Quando você vendeu o seu carro, você ficou assim? Você é emocionado? Você ficou triste? Não, lógico que eu fiquei, sério. Vou dizer. O cara pegou meu carro como se não fosse nada e levou embora. Fiquei morto. Sério? Ele mora nem aí, sabe? Nossa, eu não sei. Eu crio um sentimento, assim, com o carro. Tem umas músicas que eu escuto até hoje. Eu lembro do primeiro carro. Eu escuto a música... Quando eu comprei, tinha uma música do Dias de Bebê que eu escutava. Que, tipo assim, quando eu comprei o carro, foi a primeira música que tocou. Aí eu só fiquei escutando essa música. Aí hoje, toda vez que eu escuto essa música, eu lembro... Do carro. Do carro. Ah, velho. Carro é um bagulho massa, velho. Dá umas emoções da hora. Eu acho que é nesse mecânico que eu vou ter que trazer o cara. Que isso? Você vai trocar nesse aqui, Zé? Isso é meu carro novo. Parabéns, Zé. Isso aí vai lá, ninguém. Galera, a gente chegou aqui, já mostramos o carro pra ele. O que que ele me falou? Vou ver e te aviso. É tipo isso aí. Na verdade, na verdade, ele chamou um mecânico pra vir olhar o carro. Aí a gente tá aqui esperando, igual dois beijos. Não tem nada pra gente fazer aqui, velho. Nada, nada. Não tem nem um açaizinho pra nós tomar, velho. Pô, não é possível que não tem, não, Zé? Isso aí, viu? Vamos tomar açaiz mesmo, Zé? Esqueci minha carteira hoje. Ah, não. Tu não trouxe, Zé? Zé, eu tô doido pra tomar açaizinho. Você não tem noção, velho. Que filha da... Eu vou achar aqui agora no Waze, hein? E agora eu vou ter que ligar lá no tatuador pra avisar pra ele que eu vou me atrasar um pouquinho. Já era pra eu estar lá, na verdade, né? Mas eu abri uma exceção, vai que dá certo, né? Às vezes pode não dar nada, mas vai que já vende logo o carro, já resolve logo esse problema. Aí eu preferi esperar meia hora do que voltar aqui amanhã. Aí eu gasto gasolina amanhã, o cara vem e fala o quê? Vou ver e te aviso. Meu neném, eu fiquei com ele, deixa eu ver. Deixa eu ver, massa, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Sete meses. Meu coração já dói, já. Porque agora quando eu vejo ele de longe, eu já acho que não é meu, já. Ele já tá anunciado, Zé? Eu já fico triste. É, depois de um tempo, o que que aconteceu? O mecânico chegou, olhou meu carro. Aí ele falou assim, não, ele vai ver. Qualquer coisa ele entra em contato. Foi exatamente o que eu falei. É o famoso, vou ver e te aviso. Enfim, eu sei que eu já passei muita raiva nessa OLX. Porque... O povo desvaloriza muito seu produto, velho. O povo não deixa de chorar, velho. Brasileiro é assim, mano. Eu só tenho recebido proposta absurda, mano. Só coisa absurda. Os caras querem pedir 10 mil reais de desconto. O povo tá achando que eu sou rico, é? Você é doido? Eu já tô pagando as parcelas do carro. Mas enfim, tirando esse estresse todo. Essa foi a primeira pessoa que veio olhar o carro. Ainda não sei como é que vai ser. Eu não sei se ele vai querer ou se não vai querer. Ou se eu vou ter que mostrar o carro pra outras pessoas. E em breve eu vou atualizando vocês a respeito disso. Mas o que acontece é o seguinte. Agora, nesse exato momento, eu estou indo lá no estúdio do Leandro. Pra quem não sabe, pra quem não acompanha o canal há muito tempo. O Leandro é um amigo meu de longa data que faz as minhas tatuagens. Ele fez essa tatuagem aqui. Ele fez essa outra aqui. Ele fez essa daqui que tá incompleta. E é isso que eu tenho pra resolver hoje. Essa tatuagem é incompleta. Vocês vão descobrir porque ela tá incompleta já já. Eu tô indo pra lá e lá no estúdio eu falo mais um pouquinho sobre isso. Beleza? Então, até daqui a pouco. Bora. Mano, depois de um ano, um ano e quanto? Quase dois anos, né? Um ano e dois anos. Um ano e dois anos que eu não venho nesse estúdio aqui. Olha como é que tá a situação da tatuagem. Ah, linda, ó. A coisa linda. Todo mundo me pergunta. Quando você vai terminar essa tatuagem? Então, ó. Acontece que eu comecei a virar um homem de negócio. Só trabalha agora. E ele também. Olha aí o cara aí, ó. É nóis, cachorro, arroa. Pensa na saudade que eu tava desse cara, bicho. Xave Maria. Nem tinha nada, cara. Chamei ele até pra tomar uma mão comigo, mas ele não bebe. Aí, como é que eu vejo o carro? Aí, eu falei, comprou uma moto. Vamos dar um rolê de moto? Pô, eu vendi a minha. O pior é que eu tô com vontade de comprar uma moto de novo, velho. Mas sem empinar a moto? Sem empinar. Não gosto de empinar, não. Tenho medo de cair. Se você comprar uma espontilha, eu vou dar uma garota. 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 Aí, você dá uma garota. Galera, chega aqui no estúdio de tatuagem. Pra quem não conhece, há muito tempo atrás, eu já fiz alguns vídeos vindo aqui nesse estúdio. É aqui no Guará 2. Endereço depois eu coloquei na tela. E aí, eu tô vindo aqui pra finalmente tentar terminar. Eu não sei se vai dar pra terminar hoje, mas a gente vai tentar. Pelo menos as rodas aqui, eu acho que dá pra fazer. Fazer várias coisas hoje. O bagulho vai ser louco. Se eu pedir pra parar, eu não vou parar. Vou botar um rock and roll e vai ser na velocidade do rock. O bagulho vai ser louco hoje. Mano, eu nem lembro como é que é mais dor de tatuagem. Já esqueci já. Tô até com saudade de fazer tatuagem. Aí, ó, a montinha dele. Olha que saudade de dirigir a moto. Aí, depois você vai deixar eu dar uma voltinha nessa motocicleta, né? Bora, eu vou filmar se eu deu uma roda nela hoje. Hoje? Ou hoje, o bagulho vai ficar louco. Eu nem lembro mais como é que piloto. Tatuado. Tem tanto tempo que eu não dirijo. Deixa eu ver na hora que a gente terminar, né? Não, cara, se vai chover agora. Não, fala isso não, senão eu não arranco, cara. Eu botava na revisão, ficou mó tempão, parado. Sério? Aí, na hora que eu peguei a moto. Previsão de chuva, eu não acredito. Não, comece a chover do nada, velho. Aí, ó, já se passaram umas horas. Aí, como é que tá ficando, não sei se dá pra ver, tio. Já deu uma diferença já, a gente conseguiu fazer bastante coisa. A gente não, né? Ei, mas, mano, olha. Nossa, o meu sonho é terminar de coisar o braço. Tô trocando as ideias sobre espíritos. Rapaz. Já vimos uns três espíritos aqui. Já fizemos... Eu, meu, meu, tô crevendo. Tá repreendida. Tá vendo os vídeos aqui do Spook House aqui do Lucas Lido. Tu é doido, velho. Morro de medo desse negócio, é doido. Aqui, na parte interna que vai doer, mano. Aqui que eu tô com medo, mano. Ele não está preparado hoje. Tem que comprar uma pomadinha. Tem que comprar uma pomadinha pra não noer pra acender do elenco. Aqui dá pra aguentar, mano. Mas aqui na dobrinha, velho. Não, sabe qual o pior? Porque, tipo assim, pra mim, fazer a tatuagem é de bobo. Você sente a dor, passou. Agora, a pior parte pra mim, depois, quando eu fico ardendo, tu tem que tomar banho, passar por lá. O chato é que... No dia seguinte, arde tanto, me dá tanta raiva que eu falo, não, como eu vou fazer? Essa dor aqui, acabou. É, agora fica de bobo, né? Vamos continuar aqui os trampos. Tá ficando da hora, tá ficando da hora. Tive que dar uma mexida a mais aqui nessas rosas, porque elas estavam mais claras. E aí, essas aqui, eu ficar mais escuras, ia dar diferença, né? Porque já tem muito tempo que a gente não tatua, né? Só uns anos. Aí, pra deixar tudo igual, né? Pra o pranto não ficar diferenciado, a gente tem que dar uma retocada, uma mexida, pra ficar tudo top. Aí, eu tô escurecendo aqui, eu vou escurecer os outros. Mete o dedo de novo, Matinho, não tá bom, né? A primeira tatuagem que eu fiz contigo, essa daqui, ó. Essa daqui, ó, ficou bonitão. Boa, e esse trabalho eu acho bonito, velho. Isso aqui foi a minha primeira tatuagem, velho. Faz uma mágica, filma aí. Olha essa mágica, não mostra só aqui, ó. Olha que mágica, massa, que a tatuagem destaca, ó. Outra coisa, mano, esse efeito aqui, nem o Instagram tem esse efeito, nem essa figurinha, olha, velho. Bom, pessoal, eu já tô em casa, já toquei de roupa, já tomei banho. A gente conseguiu adiantar bastante coisa da tatuagem, como vocês podem estar vendo aí. Nessa parte de fora do braço, eu não senti tanta dor, mas eu acho que a parte de dentro eu vou sofrer. E aí eu acredito que em mais uma sessão eu finalizo essa tatuagem. E aí, graças a Deus, acabou essa tatuagem que eu rolei mais de um ano pra fazer essa tatuagem. E um dia eu ainda pretendo, talvez, fechar esse braço todinho aqui de tatuagem. Mas só o braço esquerdo. Não quero fechar a perna, não quero fechar o outro braço. Só um braço, ó. A minha ideia, por enquanto, hoje. Vai que eu mudo de ideia. Mas, enfim, em relação ao carro, sim, eu anunciei meu carro. Eu sei que eu tinha postado um vídeo há pouco tempo atrás falando que eu comprei o carro novo e tal. Mas, na verdade, eu tô com o carro desde o começo do ano. E aí eu demorei, realmente, pra trazer esse vídeo pra vocês. Mas, não, não comprei o carro. Agora eu vou vender. Já vai fazer sete meses. Eu sei que é pouco tempo. Mas o porquê que eu tô vendendo é porque, na verdade, tem acontecido muita coisa na minha vida e eu tenho mudado a minha perspectiva de ver as coisas bastante. Então, a visão que eu tinha no começo do ano quando eu comprei o carro era uma, né? Que eu realizei aquele sonho, que eu queria adquirir muito aquele carro, né? Só que hoje a minha visão é outra, né? Eu tô com alguns planos na minha cabeça. Tem muita coisa acontecendo. E aí, pra que isso aconteça, eu precisava anunciar meu carro. Não, não aconteceu nada de ruim. Não teve nenhum problema. Tanto é que eu tô vendendo o carro com calma. Eu anunciei já tem duas semanas. Pela primeira vez veio alguém ver o carro. Então, eu não tô com pressa. Não deu nenhum problema. Tá tudo certo. Tá tudo ok pra você que tá preocupado. Eu realmente tô vendendo porque eu tô com alguns planos que eu não posso contar agora pra vocês. Em breve, eu acho que eu posso contar assim que acontecer. Mas, por enquanto, eu estou anunciando o meu carro. Passar ele pra frente, né? Pra alguém cuidar muito bem dele. Porque, no momento, eu tô com uma outra visão, perspectiva de vida, outra coisa. Que, em breve, eu quero compartilhar com vocês. Eu quero explicar. E, assim, por enquanto, o que eu posso dizer pra vocês é que eu tô vendendo. Eu não sei se eu vou pegar outro carro por agora. Talvez eu fique sem carro por um tempo. Não sei se eu vou pegar uma moto. Uma moto seria interessante. Mas os meus planos, no momento, é me livrar de dívidas, né? Eu já quitei todas as minhas dívidas. Já quitei o computador. Eu já quitei a dívida dessa câmera. Então, essa câmera já tá quitada. Graças a Deus, agora ela é toda minha. Antes, tava parcelada e tal. E uma coisa que eu tenho trago pra mim, ultimamente, é que eu não quero mais dívidas, né? Então, é um dos motivos que eu tô vendendo um carro. Mas não é todos. Os próximos, eu ainda não posso explicar. Por quê? Eu paro do seguinte princípio. Se você começa a falar muita coisa que você vai fazer e não acontece, né? Aí você fica, né? Se o Javelino só fala, só fala, não faz nada. E as pessoas ficam te cobrando. Então, o que eu tô em mente pra fazer, não vou contar pra vocês. Porque se não acontecer, vocês não ficam decepcionados ou não ficam chateados. E aí, se for uma coisa que só eu sei que ia acontecer e que não aconteceu, não tem problema. Mas, enfim, eu tô com alguns planos pro futuro. Em breve, talvez esse ano ou ano que vem. Mas, eu vou atualizando vocês sobre tudo que tá acontecendo na minha vida neste exato momento. Não as coisas que vão acontecer. Isso daí é surpresa. Eu não vou dar spoiler. Mas, enfim, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Clica no like, se inscreve no canal. Muito obrigado pra você que acompanha os vídeos aqui no canal. Eu tô fazendo esses vídeos pra vocês. Eu sei que, às vezes, os daily vlogs não dão muitas visualizações. Mas eu, particularmente, gosto muito de gravar e gosto muito do feedback que vocês me deram. Um dos inscritos falou que eu não tenho que pensar em um número e tenho que pensar nas pessoas que gostam de mim. E é isso que eu tô fazendo. Tô gravando. Beleza? Muito obrigado, valeu, até a próxima e fui! You're never gonna make it, you're not good enough There's a million other people with the same stuff You really think you're different, man, you must be kidding Think you're gonna hit it, but you just don't get it It's impossible, it's not probable, you're irresponsible Too many obstacles